Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí pelo título do vídeo, hoje o vídeo vai ser de dica. Eu vou mostrar para vocês alguns utensílios que não podem faltar de jeito nenhum na cozinha de vocês. É uma dica com utensílios fúteis, mas são ótimos e muito úteis para vocês usarem na cozinha e que facilita muito o dia a dia de vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui para mim. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui no canal e ative as notificações no sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, gente. E agora depois de feito isso, vamos lá conferir esse vídeo. A primeira dica é esse separador de gemas aqui. A gente sabe que tem várias receitas que a gente utiliza só a clara ou só a gema do ovo. E esse separador aqui é muito prático. Ele já tem essa abertura aqui, que facilita na hora de você apoiar ele num copo ou em alguma superfície. Essa linha aqui é mais inclinada, mas num copo ou numa vaselinha dá super certo ou você pode usar assim também. Não tem problema. Então agora é super fácil, você pega ele, apoia ele em algum lugar. Deixa eu tentar quebrar o ovo aqui. Quebrou o ovo, joga ele aqui dentro, tá vendo? E aí você já tem aqui, ó, o sua gema separadinha da clara. É muito prático e é uma dica de utilidade pública, viu gente? Esse meu aqui é da Tapo Air, mas eu sei que existem vários outros de outras marcas. Ainda sobre ovo, esse timer aqui que eu gravei um vídeo esses dias no canal e mostrei. Ele é super legal, ele mostra o tempo certo de cozimento do ovo. E aqui vocês podem ver que tem escrito duro, médio e mole. Quando o ovo estiver completamente duro, ele vai estar aqui no meio, ou seja, ele vai mudando de cor e vai ficando todo branquinho. E, gente, isso aqui é muito prático, porque às vezes a gente cozinha o ovo demais, acaba deixando ele muito escuro ou às vezes mole demais. Então isso aqui você coloca junto com o ovo na hora do cozimento e é fantástico. Outro utensílio super importante, que não pode faltar aqui na minha cozinha, são esses prendedores de embalagens, né? Então aí você abre um pacote de pão, por exemplo, e aí pra não deixar entrar ar, ou pra não ressecar o alimento, não entrar bichinho, ele é muito prático. Você pode dobrar da maneira que você preferir, né? E ele é bem larguinho, ó, e aí você prende aqui, fica super presinho, fica fácil, você pode dobrar da maneira que você quiser e guardar aí, porque o alimento fica conservado por muito mais tempo. Temos esses dois modelos aqui, esse aqui de prisilinha e esse aqui, só que esse aqui é bem melhor, porque o alimento fica bem mais embaladinho, esse aqui é só prisilinha, então ele não fecha muito não, mas fica assim. Prefiro esse aqui. Isso aqui vocês encontram em casa de utilidades, viu? Outro utensílio que também é muito prático é essa tesoura aqui, que ela é utilizada pra cozinha mesmo. Ela tem várias funções, é fácil de lavar, você pode abrir aqui, ó, e ela pode ser pra quebrar nozes, pode ser pra abrir garrafa, cortar alguma coisa na cozinha, cebolinha. E ela tem outras funções aqui que eu nem sei pra que serve. Essa aqui eu também não sei, tipo, não sei nem essa aqui pra que serve, mas eu sei que é muito útil. No manual dela vem explicando pra que que é, só que eu não estou com ele aqui agora. Então é uma tesoura de cozinha que facilita muito aí na hora de preparar os alimentos ou abrir algum utensílio que eu não sabia que existia e depois descobri, não vivo mais sem. É esse pincel aqui, ele é todo emborrachado e ele serve pra você untar as formas. Eu mesmo sempre detestei essa parte porque eu precisava melecar minha mão na manteiga ou no óleo pra untar as formas. E esse pincel, ele espalha super bem, é todo de borracha, de silicone. E aí é fácil de lavar também porque ele desmonta, ó, tira, né, é fácil de higienizá-lo. E existem várias cores, esse aqui eu comprei na Havan, viu? E é super prático, ajuda muito aí na hora de untar as coisas. Ou até pincelar, quem faz salgados gosta de pincelar a gema e por cima, é maravilhoso. Um produto aqui que eu fiquei apaixonada foi esse abridor de tampas a vácuos. Para aqueles momentos que você quase morre pra destampar um vidro que tá muito fechado e você não consegue, é muito fácil, você pega ele, faz assim e rapidamente ele tira todo o ar e aí você consegue abrir o seu alimento. Tem vidros que eu lembro que eu furava aqui em cima pra poder tirar o ar. E isso aqui ele tira todo o ar e fica muito fácil de abrir. Isso aqui também você encontra em lojinha de utilidades. E por último nós temos aqui dois descascador de legumes. São descascadores diferentes, mas eu uso os dois e eu vou mostrar pra vocês como que eu uso. Esse aqui é o modelo da Tapu Air e ele tem essa lâmina aqui, ó. Tá vendo? Uma lâmina bem aqui, ele gira, então facilita o corte. E eu gosto de usar ele pra cortar alimentos mais compridinhos, como por exemplo uma cenoura. Então eu acho ele prático, ó. Você vai e não perde a casca. Ó, olha que legal. Quem gosta de fazer aqueles macarrão de abobrinha. O modelo aqui, ele é bom também, mas eu prefiro pra usar ele pra alimentos mais redondos, ó. Funciona bem com a cenoura também, só que eu acho que ele aí, ó, ele acaba não pegando a casca inteira. Ele acaba cortando um pouquinho, dependendo de como você pega. Mas é muito bom também, eu costumo usar mais esse. Por exemplo, numa batata, pra você descascar ela com isso aqui. Às vezes ela tem algumas ondulações, né. E esse aqui eu acho que funciona melhor pra mim, que eu pego assim, ó. Então eu acho que eu ando mais rápido usando dessa forma. Mas os dois funcionam muito bem também. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Conte aqui pra mim nos comentários quais utensílios não pode faltar aí na sua cozinha. Quais você já tem e quais você não sabia que existia. Um beijo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.